Foi uma coisa de cinema, aquela geral estava dominada, era papel higiênico para tudo quanto é lado. Mas quando nós chegamos de ônibus aqui, quando eu li para cá, rapaz do seu colher, estava lotado o estádio. O Havaí era dado como campeão do estádio em 92, não tinha como o bruxo ganhar do Havaí. Então a surpresa aconteceu e o Havaí não estava preparado para a surpresa. Uma paulada de Jair Bala, na esquerda ele entrou sem ninguém na cobertura e acertou. A gente sabia que no outro lado tinha um baita time também, mas que aqui dentro era difícil de escapar. Durante esses cinco anos que eu joguei no bruxo, eu treinava todo dia cruzamento dali. Uma hora eu ia acertar, né? Promessa cumprida! Não era a torcida, era uma torcida, era uma cidade, em volta de um time, de quebrar algo muito forte, de romper algo muito forte que já vinha de anos. E um time, representando uma cidade, quebrou isso. Ter que descrever o gol é sacanagem, cara. Foi muito show, cara. O Carlão está procurando a coluna dele até hoje, eu acho. O Carlão está procurando a coluna dele até hoje, eu acho que o Carlão está procurando a coluna dele até hoje. Aí foi muito estouro, né? E o pessoal já socando o Alambrado, empurrando pra lá e pra cá, aquilo balançava tudo. Aquele título de 92, ele só caiu na realidade de todo o pessoal de bruxo quando o Alambrado caiu. Se fizer uma metáfora do jogo, é mais ou menos isso que aconteceu na população. O caro alto...